Muito boa tarde aos nossos queridos telespectadores da TV Diário de São Bento do UNA Estamos ao vivo na Vila do Espírito Santo A vila, nosso distrito aqui do Espírito Santo, nossa vila maravilhosa E hoje viemos acompanhar os serviços aqui da Prefeitura Municipal de São Bento do UNA A Prefeitura está fazendo aqui a Praça Osó do Celso Maciel Nós viemos acompanhar o primeiro bloco, você já conhece Ficou lindo ali do lado da igreja de Santa Quitéria E agora estamos no segundo bloco, porque a Tila está fazendo o segundo bloco Então vamos trazer aqui as imagens com exclusividade direto da Vila do Espírito Santo Estamos acompanhando a Prefeita Débora Almeida, que está aqui na vila E a gente vai trazer aqui as imagens, como está ficando maravilhosa essa obra pedida aqui Tão sonhada pela população aqui da vila, está sendo concretizada agora Olá pessoal, estou aqui na Vila do Espírito Santo E eu vou mostrar para vocês o andamento da obra Eu vou tirar aqui a máscara, eu estou sozinha aqui na praça Para que vocês possam ouvir melhor minha voz Então eu quero mostrar para vocês o andamento da obra aqui Estou muito feliz, está ficando muito bonita, muito bonita mesmo E eu quero mostrar um pouco e compartilhar com vocês a nossa alegria Por estar entregando esse sonho aqui para a Vila do Espírito Santo Olha os banquinhos Olha que linda E era um espaço que era subutilizado e parecia até menor E você vê, olha, aqui é a entrada É o espaço de compreensão E aqui, olha que bonita Vê como ela ficou grande Olha só Aqui vão ficar os canteiros Olha só Como está ficando linda Muito, muito bonita Muito mesmo Aquela parte ali onde as crianças estão brincando Ali vai ser o pátio de eventos Vai ser a próxima etapa Que vai ser realizada aqui da praça Mas eu estou muito feliz A praça está muito bonita Nós já concluímos a quadra que fica na frente da igreja É isso aí, pessoal Mais um sonho sendo concretizado A Praça da Vila do Espírito Santo Um grande abraço para todos vocês Pois é isso, minha gente Pôr do sol maravilhoso em São Beduna São exatamente 5 horas e 40 minutos 5 e 40 da tarde Nós estamos na Vila do Espírito Santo E viemos acompanhar, trazer para vocês imagens com exclusividade da TV Diário Para você, telespectador Você, web-espectador Que acompanha a TV Diário de São Beduna Nós estamos mostrando a cada dia o serviço Seja com o Risângela, seja com o Eumotinha Trazendo as imagens de São Beduna e serviços E nós queremos mostrar aqui a vocês A Praça do Espírito Santo A Praça da Vila do Espírito Santo Isso aqui é a entrada Você lembra que tem uma caixa d'água Vem aqui atrás da gente É logo aqui na entrada do Espírito Santo E está sendo construída aqui a Praça da Vila O primeiro bloco já tinha sido feito Já foi inaugurado Entrega à população E fica em frente à igreja Na Padroeira da Vila, Santa Quitéria E aí, agora está sendo feita A quadra aqui da entrada O bloco, aonde será a entrada Aonde há a entrada da vila E aqui, vocês lembram como era, né?